Durante o fim de ano, muitas concessionárias de veículos de olho no aumento das vendas lançam atrativos para conquistar os clientes. Uma oportunidade para fechar 2013 no azul. A promessa de descontos e juros zero são tentadoras e aumentam a concorrência que beneficia o consumidor com mais opções de preços. Com a redução do IPI, aumento das promoções e ofertas, quem quer comprar um carro novo tem mais chances de fazer um bom negócio neste período e levar para casa o presente do carro zero quilômetro. A redução do IPI foi prorrogada de março deste ano e vai até dia 31 de dezembro. A partir do dia 31 de dezembro já entra os 4% total do IPI. Com isso, todos os clientes que estão bem antenados com o mercado vêm correndo e acelerando a busca do veículo para garantir esse desconto que o governo vem desproporcionando. O principal argumento que nós temos aqui é ser bem transparente com as negociações. colocar tudo bem a limpo para o cliente, ele entender qual é o produto que ele está comprando, os benefícios que esse produto vai estar trazendo e que a condição que ele está fechando no momento é a melhor negociação hoje do mercado. Normalmente na própria cidade, como Paranaguá, você consegue fazer bons negócios. Muitas das vezes você não precisa buscar negócios fora daqui. Todas as concessionárias de Paranaguá estão trabalhando a nível Brasil. Segundo o gerente, tanto os modelos populares como os mais luxuosos são procurados em sua loja. No momento da compra, o que vai identificar qual o modelo que serve para o comprador é exatamente o seu perfil e modo de vida. Olha, existe para todos os perfis. Isso daí vai depender muito da construção de informações que o cliente traz para nós em entrevista construtiva. Identificar qual é o produto que vai lhe atender, qual o tipo de região que ele vai rodar, qual o tamanho da família, qual vai ser a utilidade desse produto. Tudo isso influencia a ajudar o cliente a fazer uma ótima escolha e não se arrepender depois da compra efetuada. Final de ano é a melhor época para se trocar de carro? Com certeza, com certeza. É uma época maravilhosa, uma época que os descontos estão bem agressivos, as taxas estão boas, o produto em si tem bastante a pronta entrega. Hoje, para nós aqui, o diferencial é fazer uma boa negociação para o cliente e já fazer com que o cliente já saia com esse veículo rodando pelas ruas.